Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog, eu não ia gravar esse vlog, mas decidi aqui agora, eu vou começar a arrumar minhas malas, eu vou pra um retiro esse final de semana, começa hoje de tardezinha, não vai ser que o Nair vai ser em Brasília, numa chácara perto de Brasília, e a gente vai sair daqui por volta de umas 5 e meia da tarde, é um retiro só pra mulheres, então vai só eu e o Antônio, né, o Antônio vai porque ele mama no peito, e nesse retiro as mulheres que tem bebês de colo podem levar, então eu vou levar o Antônio, ano passado eu fiz esse mesmo retiro nessa mesma data, e eu tava grávida do Antônio, tinha pouquinho tempo que eu sabia que tava grávida, nossa foi maravilhoso, ano passado foi a primeira vez que eu fui, né, e foi uma experiência muito, muito boa, eu tava toda insegura assim de ir, né, de deixar o biazinho, eu lembro que toda hora eu falava, vou, não vou, vou, não vou, não vou, mas fui, e foi maravilhoso, e esse ano eu não tive dúvida de que eu iria fazer de novo, então assim, claro, né, eu fico com o coração na mão de deixar o biazinho e o Gabriel, meu esposo principalmente, né, fico morrendo de saudade, morrendo de saudade dos dois, mas eu sei que vai ser maravilhoso, que realmente é uma experiência muito boa, e que quando eu volto, eu tô renovada, né, com as forças renovadas pra ser melhor pra eles também, então vai valer a pena esses dias longe, vou arrumar minha mala agora, eu não ia gravar porque eu não tô com tanto tempo assim, entendeu, eu preciso agilizar isso aqui logo, porque eu quero ver se eu consigo arrumar a unha, fazer minha sobrancelha, não sei se vai dar tempo de fazer tudo que eu quero, mas o que eu preciso fazer é arrumar essas malas, as malas estão aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês, eu imagino que lá tá frio, porque é numa chácara cheia de montanha, assim, ao redor, lá é muito bonito, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, né, preciso me preparar pro frio, mas também tem que ter opção caso fique calor, né, vamos ver o que que dá aqui, bora lá. Um casaco pro frio, esse aqui é bem mesmo, que combina com tudo, e é bem quentinho também, ok, só ele já ocupou tudo, né, mas essa mala, ela cabe bastante coisa, dá pra ir amassando, assim, eu tô pensando em colocar as minhas coisas de carne e as do Antônio. Separei aqui quatro calças, e vou tentar montar alguns looks com elas, tipo, colocar algumas blusas que combinam, vou tentar colocar também blusas que combinam, por exemplo, essa blusa preta, combina com todas, sabe, porque se lá na hora eu quiser mudar, ah, não tá tão frio, não tá tão calor, eu troco, então vou montar alguns looks, só pra ter uma ideia, mas vou escolher peças neutras que combinam entre si. Essa blusa aqui é ótima pra amamentar, eu tô pensando muito nisso também, blusas práticas pra amamentar. Acho que de las não é uma boa forma, né, tipo, não combina com esse, por exemplo, peraí, vamos pensar. Camisa. Esse aqui é um ótimo look pra usar algum dia à noite, uma calça bem confortável, preta, preto dá certo pra noite, pro dia eu acho muito, talvez muito, muito pesado. Talvez pro dia eu possa ficar com alguma blusa aí, uma blusinha de manga comprida e bolinha alta, tipo, é uma boa opção. Ó, eu vou colocar na mala essa blusa preta, de bolinha alta também, manga comprida, porque é o tipo de blusa coringa, se tiver muito frio, eu não sei, pode tá frio, ok, pode tá muito frio, pode não tá frio, então tô indo um pouco prevenida, né. Eu vou levar ela, porque ela ocupa pouco espaço e combina com tudo, né, se tiver frio lá, eu consigo usar ela. Olha que ele acordou. Ei, príncipe, que tem que vir. Você vai me ajudar? É, você vai me ajudar. Ei. Uma blusa coloridinha e fresquinha. e um vestido. Agora vamos ver se vai caber tudo, se não tiver eu vou tirar. Algumas coisas, mas qual que é a ideia? Uma dessas aqui, na verdade, tem que ser a minha roupa de... com essa calça, com essa calça. Essa é a roupa que eu vou hoje, então eu preciso colocar na mão. Tchau, tchau. Eu vou com esse sapato, combina com essa roupa e com todas que eu tô levando. E aí eu vou levar só ele, depois eu coloco o chinelo aqui na mala pra hora que eu for tomar banho e tal. Mas é isso, não vou levar mais sapato porque eu acho que não vai caber. Porque aqui eu tenho que pôr as coisas do Antônio, né? Eu não vou levar uma mochila, uma outra bolsa só pra ele, porque o que eu vou fazer? Vou levar essa malinha. Essa daqui, ó, pra eu colocar cosmético, meus produtos, produtos do Antônio também, de banho e tal. Aqui eu vou pôr as roupas dele. Roupa, fralda. E vou levar essa mochila aqui, ó, pra eu ficar usando ela lá durante o retiro, sabe? Pra eu colocar, talvez, minhas fraldas pro Antônio. Alguma roupinha extra pra ficar mais fácil, porque o lugar lá é bem grande. Pra não precisar ir no quarto, pegar alguma coisa, sabe? Aí eu deixo essa mochila junto com o carrinho. Nossa, gente, que correria. Desde a última cena aí que eu gravei pra vocês, arrumando as roupinhas do Antônio. Deixa eu posicionar aqui melhor. Muitas coisas aconteceram, a gente almoçou, enfim. Arrubei minhas unhas, mas bem de qualquer jeito, só passei a esmalte aqui. E agora eu já vou me arrumar aqui, porque a minha carona passa aqui 5h30. Agora que são 3h da tarde, mas é que logo, logo, tipo, acho que daqui a pouco o Bielzinho deve estar acordando da soneca. E eu quero já ficar pronta, sabe? Pra eu poder aproveitar ele antes de dar a hora de eu ir. O Antônio também tá dormindo. Os dois podem acordar a qualquer momento, então eu vou tentar ser bem rápida aqui. Eu tô com a mala ali pra terminar também, que eu não terminei. Mas falta pouca coisa. Falta mais a coisa, tipo, de cosmético e tal. Inclusive, eu já vou me maquiando e vou deixar separado aqui os produtos que eu vou levar. Sobre as coisas do Antônio, eu coloquei muita roupinha. Olhando, assim, tem hora que eu acho que tá pouco, tem hora que eu acho que tá demais. Eu tô bem, assim, na dúvida. Mas eu acho que vai dar certo. O principal foi, coloquei fralda, muita fralda nas fraldas. Eu acho que eu exagerei, mas eu prefiro exagerar do que faltar. Porque ele tá numa fase, tá tipo, mama e faz cocô. Mama e faz cocô. Toda hora. E ainda por cima, são aqueles cocôs explosivos. Entende? Então, não posso levar pouca roupa nem pouca fralda. Eu tenho que exagerar, porque a gente não sabe como que vai ser. Eu tô com essa blusa branca aqui, mas eu não vou com ela. Assim, eu já tomei banho, já tô, tipo, me arrumando pra ir mesmo. Mas eu vou trocar de blusa depois. Porque a blusa que eu vou é uma camisa de manga comprida. E ela é clara. E eu fiquei com medo de sujar, sabe? E pra colocar essa camisa agora também, eu poderia sentir calor. Então, eu vou deixar pra mexer agora mesmo, na hora de sair. Então, eu vou deixar pra mexer agora mesmo. 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 Se inscreva no canal Enquanto eu me maquiava Eu já fui separando os produtos aqui Que eu costumo usar Aí eu vou colocar aqui na NCC Parece que tá grande a NCC Mas é bom que fica mais espaçoso, né? Eu vou trocar, gente Vou levar essa NCC que é menor E vou fazer uma troca inteligente Ao invés de levar essa paleta aqui Que é grande Que eu acho que ela nem vai caber aqui Deixa eu ver Não cabe Ah, não, gente Então eu vou levar essa aqui mesmo Esse hidratante pode ir aqui do lado de fora Bom, gente Na verdade Tudo que for melhor Eu deixo aqui do lado de fora E deixo só os produtos menores Tipo os pincéis aqui Tá certo? Pronto Tá ótimo Nossa, nem tava dando pra ver, né? Mas enfim, é isso Dei uma otimizada aqui no espaço Coloquei o hidratante aqui A paleta aqui Esse aqui é hidratante de corpo Brasília é muito seco Prima é muito seca Então tem que levar hidratante Esse aqui é pra hidratar os lados Escova e pasta de dente Preciso pegar um fio dental Esse aqui, ó Da Granada Eu uso no calçado Perfeito Vou usar esse daqui Uma coisa que eu gostaria de levar É um borrifador Caso eu fosse fazer penteado Mas Não vai caber, gente Então lá Se precisar Eu uso Pegar água assim da pia mesmo E a gente usa Meu desodorante A gelatina Que eu acho que não vai caber Ah, mas se eu fizer assim Nossa As coisinhas do Antônio Estão muito soltas Aqui, ó As coisinhas dele Já estão muito soltas Vou colocar o lencinho Que estava na mala Aqui Pra deixar mais firme Embaixo Que o Biel acordou Escovinhas Pra fazer meus penteados Tô fazendo aqui Na cabeça aqui, gente Mas tá dando certo Aqui Coloquei rabicó Vou botar mais uns grampos Já tinha uns aqui Vou colocar mais Tá bom Acho que já tá bom Ah, perfume Vou levar essa miniatura Aqui do Lavier Basta eu encontrar você No caminho Olha, ele quer dançar, Biel Olha, filho Ele tá tentando engatinhar Arrastar Isso, ensina ele Muito bem, Biel Olha, ele tá olhando pra você Ele vai aprender com você Isso, ensina pra ele Aí, Biel Isso, abraço Isso Irmão, vou levantar Irmão, vai, irmão Levantar? Ele ainda não consegue Só leite, Antônio Ainda não pode comer Né, Biel? Só leite Só leite Ó, gente Aqui estão as roupinhas do Antônio Muita fralda Paninhas Ele tá, ele gritando As roupinhas Parece pouco Mas tem muita coisa aqui Porque tá tudo bem Juntinho Tem coisa aqui embaixo Espero que dê certo Aqui estão as minhas Muita fralda Muita fralda Amém. 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por ter ido. Oh, isso é todavía choquei. Ei eita! Ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! O que? O que? O que? Você gostou? Um tapete. Olha o que dá para fazer. Pegar o carrinho. Isso, igual faz aí. Igual a gente faz aí no sofá. Aí dá para fazer aqui no tapete, ó. Está vendo? A rua. Aqui é a rua, ó. Você gostou do tapete? Legal, né? É mó, é mó. É mó, é mó. É mó, é mó. É mó, é mó, é mó de cor. Você está limpando aí? Aí vai. Eles não vão mais ser. O rodinho é para rapar, Silvia. É só sujeira de mamãe. Rapar. Abaixinho. Abaixinho, abaixinho. Eles baixam. Mamãezinha. Mamãe. Sim, sim, sim. Mamãe. Sim, sim, sim. Vamos tocar. O mejor. Tá. O mejor. tá bom 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 que é uma mão pode comer o biel tampa aqui para a mamãe favor então mamãe agora você vai ter que limpar aqui ó biel esfrega aqui para a mamãe e aí ó e aí ó ó o dozinho Toca pra ele Batatinha Batatinha Quando nasce Arrama pelo Canta, qual música você sabe? Como que ela é? Cacaibão Cacaibão Aqui na minha Cacaibão Cacaibão Ai, que lindo, amor Cacaibão Que lindo Cacaibão Cacaibão Muito lindo Eu fiquei emocionada Você também ficou emocionada Eu nunca tinha visto Amor, ele conta o sexo Graçinha Cai, 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 balão Cai, cai, balão Aqui na minha Mão Quando nasce Quando nasce Antônio tá gostando Pufu Anjo Pufu Anjo Calça Calça Eu tô cantando aquele gol Nariz Nariz E aí, cara, o senhor Orelha Orelha Tá olhando pro Antônio Tá olhando pro Antônio falando Orelha Orelhinha 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 É que se vive a vida Devagar Ela se torna Mais bonita Devagar Ai, gente O que dizer Desses dias Que dias maravilhosos Queria, né, antes de encerrar o vlog Assim, eu queria compartilhar com vocês Conversar aqui um pouco com vocês, né Mas eu não consigo explicar o quanto eu O quanto eu precisava, né De viver esses dias O quanto foi maravilhoso O quanto foi revigorante pra mim Só alguns comentários, né Que eu mostrei pra vocês arrumando a mala Gente, quase que eu fiquei sem roupa Porque não estava fazendo frio Tipo assim, estava frio Mas estava fresco Não estava frio Eu pensei assim, não Chacra, né Vai fazer frio E ano passado Eu fui Era nesse mesmo lugar Nessa mesma data E eu lembro que não estava muito frio Só que eu achei que esse ano Estava mais frio Sei lá Achei que ia fazer frio E eu praticamente nem usei O casaco A blusa de frio que eu levei Quase que eu fiquei sem roupa lá Mas deu certo Acabou que eu fui organizando lá Usando as blusinhas mais fresquinhas E deu certo Pro Antônio também Quase que não deu certo Porque eu não tinha levado praticamente nada Curtinho pra ele Mas pra ele até que foi ok Porque bebê Eles tem que ficar um pouco mais quentinhos mesmo Estava ventando bastante Então pra ele Deu tudo certo Eu não usei nem metade das roupas que eu levei Nem metade das fraldas que eu levei Dele Enfim O mal é assim A gente sempre pode acabar Errando muito Mas não foi nada demais No final das contas Deu tudo certo Isso era o mínimo Isso era algo que nem fazia diferença Os dias foram tão bons Que tanto faz A mala era o de menos Mas Eu anotei muita coisa Aqui Fiz várias anotações Lá Eu tenho aqui nesse caderninho Até as anotações Do retiro do ano passado Se tem uma coisa assim Que eu fiquei refletindo lá E que eu queria compartilhar aqui com vocês Antes de encerrar o vlog Algo assim Que me marcou muito Porque assim Eu fui pro retiro Buscando esse descanso Pro corpo Pra alma Pro corpo No sentido de De estar ali Em silêncio Esses dias mais recolhida mesmo Mas Especialmente O descanso da alma Eu fui com a intenção de Sei lá Quero colocar ordem na minha vida Quero buscar novos propósitos Renovar as minhas forças Fui com esse propósito E eu fui Assim Pensando muito em mim Sabe Pensando muito As coisas que eu tenho pra fazer No que eu quero fazer No que eu quero mudar No que Sabe Fui pensando em mim Nas minhas coisas E lá Eu percebi que Como eu preciso Pensar menos em mim E pensar mais em Deus Porque Se a gente Desvia o olhar de Deus Todas as nossas dificuldades Os problemas Que às vezes são pequenos Se tornam grandes Porque a gente tira O olho Daquilo que realmente importa Então Lá eu meditei muito sobre isso Sabe O quanto eu tenho que olhar Mais pra Deus O quanto eu tenho que Estar mais em oração No meu dia a dia Na todos os momentos Porque se a gente Tira né Esse olhar sobrenatural Das coisas Tudo fica muito mais difícil Tudo perde a graça As coisas Parece que não se encaixam A gente parece que nunca vai ter tempo Pra fazer tudo O que a gente gostaria Mas será que tudo Que eu gostaria Tudo que eu queria fazer Tudo que eu queria Será que isso é realmente importante Só diante de Deus Só estando na presença de Deus Que a gente consegue perceber O que é realmente importante O que não é O que a gente tem que fazer O que a gente não deve fazer É como o Pedro O retiro todo Foi baseado Tiveram várias meditações Que falavam sobre Pedro Sobre São Pedro E é como São Pedro Quando ele tava andando Sobre as águas Ele conseguia andar Sobre as águas Quando ele teve fé Quando ele olhou pra Jesus Quando ele confiou ali em Jesus Mas a partir do momento Que ele ficou com medo Que ele olhou pra aquilo Tipo assim Nossa eu tô andando Sobre as águas E ficou com medo E deixou de olhar pra Jesus Ele foi afundando Então é ter esse olhar Sempre em Cristo Sabe Sempre olhar pra ele Porque tem coisas De verdade Tem coisas na nossa vida Eu fui pra lá Justamente com essa sensação Tipo assim Nossa parece que eu tenho Tanta coisa pra fazer Tantas demandas Tanta coisa pra resolver Parece que é impossível Sabe Tipo parece que eu nunca Vou conseguir resolver tudo E fazer tudo que eu gostaria Mas Se tá impossível Se eu vivo com essa sensação De que eu não tô conseguindo De que tá impossível É porque eu não tô contando Com Deus Sabe Porque pra Pedro Andar sobre as águas Também era impossível Né Mas quando ele olhou pra Jesus E confiou Ele conseguiu Então não é que Eu vou conseguir fazer Tudo que eu quero Se eu olhar pra Cristo Não É porque olhando pra ele Ele vai me direcionando Naquilo que eu realmente devo fazer Quem eu devo ser E aí eu já não vou viver Mais com aquela sensação De que Nossa Tá faltando alguma coisa O que que eu tenho que fazer Porque eu já vou ter O tudo Né Que é Jesus Enfim Nossa Tanta coisa Eu pensei Eu refleti Tantos propósitos Tantas coisas Eu anotei Tantas coisas Eu quero mudar Eu quero melhorar Como foi bom Sabe Como eu tava precisando Ai o lugar lá Era muito lindo Lá é muito bonito Né Foi ano passado assim Também E já tinha ficado Apaixonada lá pelo lugar E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Né Desses momentos aí Arrumando a mala Um pouquinho lá Do retiro E depois voltando pra casa E é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau